Pra ti, Matias, do fundo do meu coração Adeus, um capa no peito Ali Oh, Matias, sei bem que o amor não enche barriga Posso ignorar tudo que eu sofri contigo, Deus castiga Hoje eu estou de joelho no chão Perguntando a Deus a razão Pra mim não está fácil Mas a vida vai melhorar, não te iludas Com essas moças que tem rabo de mentira Mentem que são empoderadas Fazem que lábide roupa pra te ilude Vale a pena eu que venho de baixo contigo Faço parte do teu agregado Não temos muito contra bocado Estou a aguentar Esse mundo Tá cheio de ilusão Quando te chularem Vai chorar Vai chorar Controla as doenças Não vai lá, Matias, Matias Quem não ouve o conselho não chega velho Matias O que você procura fora Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Quando te chularem Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar